Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes Tá chorando só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos se entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que está em outro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Quis me esquecer Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Seu amor por mim Não é segredo 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 Você mente Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esquecer Mas você não me convenceu E sei que seu amor Sou eu Você não me convenceu Sei que seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu